Dados financeiros das famílias mafiosas da Magia. Ela quer chantagear eles? O Fiske falou que isso foi roubado há uns anos. Vinho do vinhedo da Magia. O que é isso? Uau! Quando eu capturei a Felicia, ela estava tentando roubar isso. Parece que ela voltou para concluir o trabalho. Ah, olha! O gato está dançando com a aranha. E também está prendendo ela num pote contra sua vontade. Fofo? Muito fofo. Fofo? 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 Spider, você se apressou para me salvar, né? Você é um fofo e gatinho também. Por isso eu fiz uma coisa mais elaborada. Eu gosto de me exibir um pouco. Tudo isso não deve ter sido só um joguinho, né? Spider-Man, a Black Cat roubou o depósito de provas. O quê? Como? Aquele lugar é um Fort Knox. Sabe aqueles gatos que você achou? Quando estavam reunidos na sala de evidências, eles se conectaram, reforçaram o sinal e desativaram os alarmes. Ninguém viu ela entrando. Ela sabia que eu encontraria os gatos e levaria para vocês. Fui manipulado, de novo. O que ela pegou? Só o uniforme e os equipamentos. Ela me fez encontrar 50 milhões em itens só para recuperar as coisas dela. Ou seja, tem algum plano ainda bem maior. Nossa, tenho que reconhecer. Ela te fez de gato e sapato. Você está sorrindo? Sua voz parece feliz. Tenho que ir. Sua voz parece feliz. Sua voz parece feliz. O que é o Spider-Man assim? Eu acho que... Acho que eu vou chorar. Achei esse. Spider-Man. Uau. Só? Uau. 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 O que é isso? Todas as unidades 1030 num carro forte, suspeitos mascarados. Agentes próximos dos bombeiros, respondam.